Olá, estamos de volta com o programa Língua Urbana e hoje trazendo dúvidas frequentes de palavras ou expressões da língua portuguesa para a língua escrita. Na hora que você precisa escrever e às vezes você tem alguma dúvida aí na grafia, na maneira correta e até a gente pensar no nível das significações. Será que o uso de uma expressão, de tal determinada expressão está correta? Eu posso usar na língua escrita? Vamos ver. E aí, para o programa de hoje eu trouxe aí para vocês refletirem, para a gente analisar junto, o que você acha da expressão através de? É uma expressão muito comum do dia a dia, da língua falada, mas e aí na língua escrita? Será que ela tem razão? Será que todo o significado, toda a construção que eu faço é adequada? O que diz os instrumentos normativos? Acompanhe aí no seu vídeo. Não use através de, no sentido de pelo, por meio de, por intermédio, por intermédio, que também é uma expressão, não é? Então, quando na frase você coloca o através de, ele significa aquelas expressões que eu acabei de dizer, não está adequado, você não pode usar através de. Então, o que você deve evitar? Vamos ver. Soube do acidente através do jornal da noite. Não é um uso adequado, não é? Como também não é um uso adequado, os mudos se comunicam através de gestos. A notícia chegou através do porta-voz. Então, essas construções com a expressão através deles estão inadequadas. O que seria o adequado para essas construções que eu trouxe para vocês? Vamos ver? Acompanhe aí no seu vídeo. Você deve sempre preferir. Soube do acidente pelo jornal da noite e não soube do acidente através do jornal da noite. Os mudos se comunicam por meio de gestos e não através de gestos. A notícia chegou por intermédio do porta-voz e não através do porta-voz. Então, fique atento para essas construções e para essas significações. Ok? É isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho